o bigodinho metralha aí ó essa vai para você meu amigo bigodeiro e cia e aí ó estamos numa fazenda aqui como aqui onde que é a lana rural de coronel murta fazenda lagadiça ó o bigodinho metralha aí pessoal metralha sininho sei lá qual é esse canto ó ó ó ó Se inscreva no canal. 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 E aí